Rua Oscar Freire, lojas da Calvin Klein, animais, que loja bonita é essa? Tommy Hilfiger, Mont Blanc, pessoal tem relógio da Mont Blanc que é mais de 300 mil dólares Loja da Vivara, muito top também Restaurantes de elite, muitos reconhecidos até no exterior Pessoal, essa rua emana luxo Emana riqueza Eu sou o Vox, já senta o dedo no like e deixa a voadora na inscrição Pessoal, a parte elétrica dessa rua é subterrânea É uma rua muito bem iluminada É uma rua muito limpa Ela é localizada nos bairros de Cerqueira, César e Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo Ele é o endereço mais luxuoso do Brasil Ela já foi a 9ª rua mais luxuosa do mundo Aqui, pessoal, quadrilátero do luxo Que são essa rua, que é a Rua Oscar Freire, a Rua Haddock Lobo, a Rua Bela Sintra e a famosa Augusta Pessoal, aqui tem loja de boutique francesa, italiana, loja de luxo alemã E nesse quadrilátero aqui, tem loja da Dior Tem loja da Tag Hauer, aliás, que já patrocinou o Ayrton Senna Que tem até um relógio da Tag Hauer, que chama Fórmula 1 Então, para vocês verem, aqui tem lojas de luxo de boutiques brasileiras e boutiques europeias É uma rua que emana riqueza, transpira riqueza Pessoal, e eu vindo aqui, eu não consigo, eu não consigo mesmo não pensar no contraste O contraste que é a cidade de São Paulo e o contraste que é o Brasil No Brasil, há realmente uma pequena parte da população que é extremamente rica E uma grande parte que é pobre E no intermediário, há uma boa parcela da população que é considerada a classe média E nisso, pessoal, nós vemos, nessa rua, eu vejo como o Brasil é contrastante Como São Paulo é contrastante Como as ruas de São Paulo são contrastantes Como o perfil das pessoas é contrastante São Paulo realmente é um mundo O Brasil é um mundo, gente, de todas as origens De todos os perfis culturais, econômicos, socioeconômicos E nisso, como eu disse, eu não consigo andar aqui e não pensar nisso E eu estive pensando um pouco, qual é a origem desse contraste brasileiro De ter tanta riqueza, tanta mesmo e tanta pobreza Primeiro, eu vou falar o que é riqueza, o conceito de riqueza Sempre destacando que é a minha opinião E eu não sou o dono da verdade e jamais pretendei sê-lo O que é riqueza? Riqueza não é papel moeda Riqueza é o que está debaixo da terra É minério de ferro, é petróleo O que é um carro? Um carro é metal Um carro é borracha Um carro é inteligência humana Um carro é um projeto da mente humana Baseado na riqueza que existe Nos recursos naturais E o Brasil é extremamente poderoso E rico nessa questão Ou seja, tem minério de ferro em abundância Minerais, não é só minério de ferro, minerais Tem uma extensão inigualável de terras agricultáveis Tem uma massa populacional enorme Então por que nós somos tão pobres? Não somos pobres, mas poderíamos ser extremamente ricos Como os Estados Unidos Nós deveríamos, sem dúvida nenhuma Na minha opinião Nós deveríamos estar ali pau a pau com os Estados Unidos E os Estados Unidos é o melhor país para nos compararmos Por quê? Por causa da extensão territorial Por causa da abundância de recursos naturais Lá também tem abundância de recursos naturais Por causa da massa da população Tem muita gente Aqui no Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas Nos Estados Unidos são mais de 300 320 Eu não sei exatamente Mais de 300 milhões de habitantes Então por que o Brasil é tão desigual? Certamente as origens estão desde a colonização Os Estados Unidos foram colonizados desde o início Para ser uma nação independente, rica E qual é o fundamento disso? Primeiro lugar Eles foram colonizados pelos ingleses E os ingleses que mudaram-se para lá Eles fugiam de guerras religiosas na Inglaterra Então o que eles procuravam nos Estados Unidos da América? Eles procuravam a liberdade religiosa em primeiro lugar Liberdade religiosa em segundo lugar A liberdade econômica Ou seja, deles se instalarem Fazerem suas fazendas Produzirem para si mesmos E para a sociedade, para o próximo Então essa é a origem dos Estados Unidos Eles construíram uma nação para eles mesmos E qual a origem do Brasil? O Brasil em primeiro lugar Foi colonizado por portugueses E no Brasil, desde o início Pessoal, nós somos colonizados Para ser fornecedores de matérias-primas Essa é a questão principal Isso eu falo do início Que as coisas vão se mudando através dos séculos Nós estamos falando do século XVI O Brasil foi colonizado Para fornecer matéria-prima para a Europa No início, principalmente açúcar e ouro A gente mandava ouro A gente mandava açúcar para Portugal E eles forneciam para quem? Para a Europa toda Pagavam dívidas e problemas deles lá Então, a origem da desigualdade do contraste brasileiro Está desde aí E nós vemos que o germem disso continua até hoje Até hoje Porque o Brasil, pessoal Ele é uma grande potência agrícola E não tem problema disso Os Estados Unidos, na verdade, pessoal Tem gente que pensa que o Brasil é a maior potência agrícola Não é não Os Estados Unidos é uma potência agrícola maior Que o Brasil Os Estados Unidos produzem muito mais riqueza agrícola Que o Brasil É claro que o Brasil tem muito para crescer hoje Então, mas Falando disso O Brasil, ele produz e não transforma Ele não transforma em riqueza Por exemplo, o Brasil não tem uma indústria de carros Nós poderíamos ter Os Estados Unidos tem o quê? Tem a Ford, tem a Chevrolet Tem a Chrysler E tem outras Tem a Continental, tem outras Então, eles transformam a riqueza Em produtos manufaturados O Brasil Na maior parte O Brasil produz bens Brutos E exporta E exporta O que acontece? O Brasil, ele enriquece Mas uma pequena parte Da população enriquece Enquanto a massa da população Imensa massa Ela não cresce Ela não cresce Ela fica estagnada E isso que acontece Quem cresce economicamente Geralmente, ele cresce culturalmente também Isso no geral Estou sempre falando no geral Nunca total Nunca totalizando Mas generalizando As pessoas, quando elas enriquecem Elas enriquecem também culturalmente Educacionalmente Elas estudam Tem gente que estuda no exterior Filhos de ricos Que estuda no exterior Então, as origens do contraste Brasileiro Ele é desde a colonização É desde a colonização E o melhor país Como eu já disse Para comparar isso São os Estados Unidos E isso, pessoal Gera Essa desigualdade Sócio-econômica Que existe no Brasil Por isso que o Brasil É um país Sempre E lamentavelmente Sempre Subdesenvolvido Desigual E essa desigualdade Ela gera a violência Gera esses problemas Que nós vemos De violência De não ter segurança Uma coisa que aflige O Brasil Que é a questão da insegurança Então, na minha opinião Como nação Como país O objetivo Desses caras É se manter no poder É se manter no poder Tirando as ideologias Nefastas Que circulam Nesse país Aqui Nos países da América do Sul Infelizmente, pessoal Porque nós só podemos Crescer E diminuir Esses contrastes E aumentar Ampliar a classe média Somente com Crescimento econômico Com educação Com conscientização Com As pessoas Se juntarem Se juntarem Sem Espírito Classista Não Todo mundo tem que se unir E tem que lutar Tem que lutar Por si mesmo Pela sociedade E crescer Fazer esse país Crescer Por quê? Porque o que não falta Aqui, pessoal No Brasil O que não falta É riqueza Como eu já disse Riqueza É o que está Debaixo da terra São minerais São terras Agricultáveis Que fornecem O Brasil É pra ser Tem que ser Um país De extrema Riqueza Tem que ser O Brasil Tem potencial O Brasil Era pra ser O quarto País mais poderoso Do mundo Economicamente O Brasil We work Interrompendo O racismo Tava quebrando Lá nos Estados Unidos O Brasil Era só pra estar Atrás dos Estados Unidos Da China Da Índia A gente Tinha que passar Todos os outros Pelo nosso poder Pela estrutura Territorial E social Social Eu falo A massa de pessoas A quantidade de pessoas E como eu já disse Riqueza Riqueza Não é papel moeda Riqueza é Recursos naturais E as pessoas Que transformam Esses recursos naturais Em produtos Em produtos inteligentes Como são carros Motos Tudo Que nós vemos aqui Nessa rua Riqueza 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 Infelizmente Infelizmente Muita riqueza Que é só importada Que nós não produzimos Você pega um relógio De luxo Da Montblanc É produzido Na Suíça É produzido Nos Estados Unidos Não é produzido No Brasil É importado Infelizmente A produção Brasileira É muito Ela é muito Ela é agrícola Ela é Bens básicos A transformação Em produtos Sofisticados No Brasil Ela é pequena E dependendo Do tipo de produto Por exemplo Processadores Equipamentos De alta tecnologia Nós Temos Pouquíssimo Ou nem temos Então o Brasil Ele precisa Começar A Produzir Produtos De alta tecnologia A gente Precisa Se desenvolver Como aconteceu Aliás Com a Coreia do Sul Que era um país Extremamente atrasado Para quem não sabe A Coreia do Sul Era um país Extremamente atrasado E hoje É um país De tecnologia Mais avançada Do mundo A Samsung Por exemplo É uma empresa Sul-coreana Kia Sul-coreana Então o Brasil Ele tem potencial Ele pode crescer Nós não podemos Ficar sendo País Produtor De matéria-prima Para exportar Barato E nessa Nessa configuração Sempre vai ter Uma classe Altamente rica E a maioria Pobre Por quê? Porque quem exporta Quem tem o poder Ele vai enriquecer E a população A massa da população Não vai enriquecer Nessa configuração Jamais 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 O Brasil Só vai enriquecer Com alta tecnologia Um povo Altamente educado Altamente consciente E isso é possível Aconteceu Com a Como eu disse Com a Coreia do Sul E falando do Japão O Japão Ele foi destruído Devastado Na segunda guerra mundial E eles se reconstruíram E passaram a ser Uma potência econômica E social Incrível E aliás Nos anos 90 O Japão Cresceu tanto 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 Que os Estados Unidos Estavam com medo Os caras Estavam preocupados Aí Depois dos anos 90 O Japão Estagnou Economicamente Então Por que eu estou falando Desses países? Porque o Brasil Tem potencial O Brasil Tem Terras agricultáveis O Brasil Tem riqueza mineral O Brasil Tem uma massa Populacional Enorme Mas o Brasil Não cresce Porque nós Importamos Tecnologia Nós importamos Produtos Manufaturados E principalmente Produtos de Autotecnologia Produtos mais Sofisticados E nós exportamos Matéria-prima Nós exportamos Principalmente Matéria-prima E o que acontece? Como eu já disse Quando uma nação Ela exporta Matéria-prima Ela vai enriquecer Uma pequena parte Da população E a massa Vai continuar pobre E é isso Que é o Brasil É isso Que é o Brasil E eu sempre Destaco aqui Né pessoal Isso é a minha opinião Eu não sou dono Da verdade Eu jamais Pretenderei Sê-lo E Coreia do Sul Japão São exemplos O Japão foi destruído Na segunda guerra mundial A Coreia do Sul Teve a guerra Com a Coreia do Norte A Coreia do Sul Era extremamente pobre Era mais pobre Que o Brasil Hoje é extremamente rica Extremamente tecnológica Então nós temos que Lutar Para o desenvolvimento E para Tirar essa riqueza Da terra E transformar Em produtos De alta tecnologia E exportar esses produtos E produzir para nós mesmos E outra questão Importante aqui Na parte final Deste vídeo O brasileiro No geral No geral Ele Tudo é problema Dos políticos Tudo é problema Dos políticos Na verdade Não é Se fosse assim Pessoal Nos Estados Unidos Não existe políticos Como os brasileiros Nos países asiáticos Não existem políticos Como os brasileiros O Brasil O Brasil tem que se desenvolver Como sociedade E quem elege Os políticos São o povo São as pessoas Que elegem os políticos Então Aqui é uma região Pessoal Essa parte aqui Já de extrema De restaurantes Muito top Muito bonito Fazendo assim Falando dessa parte aqui Então o Brasil Ele precisa Desenvolver socialmente No geral No geral A classe política brasileira Os caras estão mais interessados Na reeleição E na manutenção Do poder Não na população Não na nação E dando migalhas Para o povo Para se reelegerem Para se manterem No poder Realmente Como eu já falei Em outros vídeos O partidarismo Aqui não me interessa Nem quero saber Eu não acredito Que esses caras Se preocupem Comigo E nem com vocês Então Vamos buscar O desenvolvimento O crescimento A consciência Isso forma uma corrente Que vai se espalhando E quem sabe Eu não estou falando Com isso Que a classe política Não seja importante É extremamente importante Mas se a pessoa Depender de política Ela está ferrada Nos Estados Unidos Também tem muita crítica A política E eles são A nação mais poderosa Do mundo Apesar de estarem Em decadência Neste momento Pessoal Se curtiu Comenta E se inscreve Vejo vocês No próximo vídeo Até